Bom dia, o Plano Diretor, ele é um organ... ele é... Só um boquinha, baixa ali, desligue. Agora vocês chegaram, vocês nos explicaram antes o assunto, né? Tá, o Plano Diretor da cidade, olha, é... Pra mim é complicado, isso aí foge um pouco do meu, né? Do meu conhecimento, dessa parte do Plano Diretor da cidade. Mas é... eu acho interessante essa... Essa pergunta que estão fazendo pra mim, né? Mas eu não tenho muito conhecimento dessa área, sabe? Pra explicar pra vocês. Mas eu acho uma coisa muito interessante, né? Que eu não sei responder pra vocês. E o problema ficou... O município... E fica pra perguntar se o município sabe do problema. Por que que não tomou convivência? Ah, mas não foi formalizado. Está formalizado. Então hoje tem um protocolo. A autoridade não pode ficar ali com o problema. Ela foi... ela foi publicando o problema. Então mesmo apresentando o problema e o requerimento que você mandou, a prefeitura não se prontificou formalmente. Até o presente momento eu não recebi resposta formal. A economia de Rio Negro e Massa se baseava na indústria madeireira. No extrativismo, na verdade. Existia muito aqui empresas madeireiras e empresas familiares. A maioria dessas empresas hoje não existem mais. Poderia me dizer o que é um plano diretor participativo? Pode me dizer o que é um plano diretor? É o que? Plano diretor. Não, não sei. E aí 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 Tá, deixa eu tentar explicar, eu não sei explicar, calma